Vamos trazer algumas informações aí porque os cidadãos ucranianos estariam sendo realocados à força para áreas remotas da Rússia depois de passarem por campos de filtragem em cidades fronteiriças. As informações são da rede norte-americana CNN com base em depoimentos de testemunhas fontes da inteligência ocidental que falaram sobre anonimato e organizações de defesa também de direitos humanos. Segundo a emissora, os campos de filtragem funcionam como postos de controle em que ucranianos são investigados e ficam detidos por semanas. A maior parte é enviada a áreas remotas da Rússia, muitas vezes sem documentos e sem dinheiro, mas também aos que desaparecem também sem deixar vestígios. A reportagem diz que a suspeita é de execução. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a maioria dos que são enviados à força à Rússia é de mulheres, crianças e idosos. Os que representam de alguma forma risco aos interesses de Moscou estão entre os que desaparecem ou ficam detidos nos campos sob condições precárias. Outra informação aqui é de que a Rússia abriu mais de mil inquéritos para investigar supostos crimes cometidos por militares ucranianos, segundo a avaliação do Comitê de Investigação de Moscou nesta sexta-feira. A informação foi divulgada pela agência de notícias russas TASS. De acordo com o comitê, os investigadores obtiveram os nomes de altos funcionários das prisões de Kiev, de Kharkiv e de mais cinco cidades onde russos detidos na guerra teriam sido torturados. Eles também afirmam que em interrogatórios com soldados ucranianos que se renderam, revelam que as forças do país colocaram militares em posição de combate dentro de infraestrutura civil, como escolas, jardins de infância e também residências. Disseram ainda que os ucranianos teriam submetido atrocidades ou teriam cometido atrocidades contra civis após usarem substâncias químicas para elevar a moral. A informação que vem então das agências internacionais. E até para complementar aquela informação que nós demos no início aqui do BMC Stock, de que os separatistas pró-rússia da região de Donetsk disseram nesta sexta-feira que tomaram Laiman, uma cidade-chave no leste da Ucrânia. Por meio de mensagem no aplicativo Telegram, O estado-maior da milícia pró-russa de Donetsk afirmou ter assumido o controle total de Laiman com o apoio de militares da região separatista de Lugansk e também das Forças Armadas de Moscou. Os militares russos ainda não divulgaram informações sobre o assunto. Laiman, para quem não conhece, é um importante centro ferroviário que havia sido brevemente tomada pelos separatistas no ano de 2014. A conquista da cidade permitiria às tropas russas ultrapassarem o último obstáculo para avançar para os municípios de Slavyansk e Kramatorsk, capital da região de Donetsk, que está sob controle ucraniano. Uma manobra para cercar Severodonetsk e Lysitskansk, mais a leste. O exército russo também está bombardeando o Severodonetsk e o governador alertou que a cidade poderia sofrer o mesmo destino de Mariupol, que é um importante porto do sudeste, devastado após semanas de cerco. Pelo menos cinco civis foram mortos em 24 horas na região, quatro em Severodonetsk e um em Comitivaca, a 50 quilômetros de distância, segundo o governador da região, nesta sexta-feira.